Olá! Hoje a Xbox sai a dia 22 de novembro e os relógios têm câmaras. Bem-vindos às OAM News! Começando por hardware, a Samsung organizou o evento Ampec de 2013 e anunciou oficialmente o Galaxy Note 3, com um ecrã de 5.7 polegadas, um Snapdragon 4-core a 2.3 GHz, 3 GB de RAM e a bateria de 3.200 mAh equivale a 2.5 vezes aquilo que o iPhone 5 tem. Juntamente com o Note 3, a Samsung anunciou o Galaxy Gear, com bateria para 25 horas, 4 GB de armazenamento e uma câmera de 2 megapixels, sendo isto um relógio. Este relógio custará 300 dólares e apenas será compatível com os Samsung Galaxy de alta gama. O Galaxy Note 10.1 de 2014 também foi anunciado e tem as mesmas especificações do Note 3, com exceção de um ecrã de 10.1 polegadas com resolução de 2.560 x 1.600 pixels e uma bateria de 8.220 mAh. E para aqueles que querem outro tipo de hardware no mercado, a 3 Doodler já foi anunciada em Fevereiro e finalmente podemos ver na IFA 2013 uma demo desta caneta de impressão de 3D a funcionar, colocando-nos apenas alguns meses de distância de ter a possibilidade de pagar 75 dólares por uma caneta que nos permite criar, fisicamente, um unicórnio com bigode. Passando para o software, com o Windows 8.1 à porta em Outubro, a Microsoft informou que os utilizadores do Windows 8, do Office e do Internet Explorer terão 14 patches para correções de segurança. Para mais detalhes sobre as mesmas, na transcrição poderão ver os links. Voltando para a conferência da Samsung, o Galaxy Gear terá, numa fase inicial, 70 aplicações disponíveis e as primeiras 12 foram confirmadas. E estas serão a Tuma para tarefas condicionais, Banjo para mostrar fotos dos amigos que tenham sido tiradas na localização do utilizador, Evernote, Glimpse para controlar os percursos dos desportistas, eBay, Line para chat online, MyFitness para fazer rivalidade com o Glimpse, Path, uma rede social para quem não quer ter mais de 150 amigos, Pocket para marcar artigos para ler depois, Runkeeper para manter o pessoal a correr, Tripad para notificações de voos durante as viagens e Vivino para lhe mostrar as informações detalhadas sobre vinhos. Antes de gaming, pensem nisto. Estão fartos de estar a jogar xadrez e reparam que em ambos os lados do tabuleiro existem duas torres repetidas? Gostariam de substituir esta torre por, sei lá, uma GeForce GTX Titan? Em tropicalprice.com podem comprar o preço de qualquer placa gráfica nas lojas Amazon à vossa volta. Vão a tropicalprice.com e comecem já a poupar. Saltando para gaming, a Microsoft anunciou que a Xbox One sairá dia 22 de novembro. No entanto, também anunciou que haverá um pack especial para quem não gosta de FIFA e este pack Day One Edition incluirá a Forza 5, algo que não pode ser alterado para aqueles que fizeram a pré-order na Amazon UK. A Sony abriu o registro para a beta de Dark Souls 2, que pode ser adquirida na Playstation Store e começa dia 12 de outubro. Para os amantes de GRPG, a Niiis confirmou o lançamento de Disgaea D2 para PS3 no dia 8 de outubro. Está disponível nos Estados Unidos já no dia 27. E para terminar, para quem gosta de Tron, Bioshock e do Mickey, está agora disponível em Disney Infinity, as cidades de ambos os jogos estarão disponíveis grátis em todas as consolas. E por hoje é tudo. Não se esqueçam que este episódio só é bom graças à vossa opinião. Eu sou o Xog e vocês tiveram quase o amo.